Então, o modelo atômico, na realidade, ele foi evoluindo por meio de experimentos e observações que eram feitas na época. Então, considerando a lei de Plush e a lei de Lavoisier, o modelo atômico de Dalton era muito bem aceito. Só que aí começam outras descobertas. Então, nós temos o experimento de Thomson, que é o experimento dos raios católicos. Na realidade, Thomson era um físico, e esse físico fazia estudos da condução de eletricidade por gases. E foi por meio disso que ele consegue otimizar um pouco essa questão do modelo atômico. Então, o objetivo dele não era estudar basicamente a estrutura da matéria, mas era entender o comportamento elétrico em relação à condução de eletricidade dos gases. E aí, ele fez um experimento no qual ele utiliza um tubo de vidro parcialmente evacuado. E nas extremidades desses tubos de vidro foram conectados dois eletrodos metálicos. E ele aplica uma diferença de potencial, uma voltagem por meio desses eletrodos. E o que a gente observa é o surgimento de um raio. E esse raio surgia aqui no eletrodo negativo. Então, nós temos o cátodo, que é o eletrodo negativo, e nós temos o ânodo, que é o eletrodo positivo. Então, eu tenho um tubo de vidro parcialmente evacuado. Nas extremidades desse tubo de vidro foram colocados dois eletrodos metálicos, um representando o polo positivo, que seria o ânodo, e o polo negativo, o cátodo. E foi aplicada uma diferença de potencial nesse sistema. Lembrando qual era o objetivo dele, estudar a condutividade dos gases. E o que acontece? Aparece um feixe de luz no interior desse tubo. E esse feixe de luz, ele se originava aqui, na região do cátodo. E o que acontecia, na realidade, é que os gases existentes no interior desse tubo, quando eram atingidos por esse feixe de elétrons em alta velocidade, decorrente dessa diferença de potencial, emitiam luz, que é o chamado raios catódicos. Aqui até eu coloquei uma referência, vocês têm aqui um desenho de uma imagem, uma fotografia aqui de um experimento. Esse experimento está disponível aqui no YouTube, aqui vocês podem depois acessar, tem o endereço, vocês verem na íntegra. É bem interessante, porque aqui ele mostra realmente o tubo de vidro, o experimento sendo feito. Aqui a gente consegue ver uma sombra, tem um objeto aqui dentro, e a gente consegue ver uma sombra aqui, originária desse raio. E era interessante o quê? Quando você aplicava, você submetia esses raios a um campo elétrico positivo, o que você observava aqui? Eles eram atraídos por esse campo elétrico positivo. Então, se eles eram atraídos por esse campo elétrico positivo, significa que a natureza desse raio era de carga negativa. Então, o experimento de Thomson, ele marca a questão da descoberta do elétron, e em função disso, ele propõe aqui um modelo atômico, que é o modelo, considerando que o átomo é uma esfera maciça, como dizia Dalton, porém agora de carga positiva, e ele apresentava elétrons encrustados nessa estrutura. Então, essas esferas vermelhas estão representando aqui os elétrons, que seriam as cargas negativas. Então, esse modelo, ele fundamenta esse modelo a partir do que ele observou no experimento. Então, o experimento, na realidade, é o que sustentava esse modelo que ele criou. Então, primeiro, a gente tem uma observação macroscópica, que ele desenvolveu o experimento, viu o raio, estudou o comportamento desse raio, e a partir disso, ele formula o modelo. E o objetivo dele não era nem estudar o modelo atômico, mas sim a condução de eletricidade por gases. E aí, nós temos outros experimentos que vão aprimorando um pouco o que nós temos hoje aceito como modelo atômico. Esse experimento aqui, que é o experimento dos raios canais, aqui só voltando um pouquinho, pessoal, esse tubo aqui dos raios catódicos, ele é basicamente a essência hoje daqueles tubos de TV, de computador antigo, dessas lâmpadas fluorescentes, é baseado aqui nesse princípio. Tá?